Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aqui o Upa de Quebrar Costelas a você. Você que está sempre aqui com a gente, sempre apoiando. Muito obrigado, valeu, valeu mesmo. Sem você não existimos. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Medeiros bem que tentou tirar o Inter da reta, mas não convenceu ninguém. O Grêmio pode abandonar o gauchão dependendo da forma que o STJD analisar ou tratar o grave incidente ocorrido no Beira Rio antes do início do Grenal 435. CBF está diante de um grande dilema. Uma atitude impensada pode lhe custar muito caro. Pedrada, pedra de grosso calibre, atirada de curta distância, com clara intenção de machucar, ferir. Lesão corporal, tentativa de assassinato. Atleta tricolor com suspeita de traumatismo crâniano. E tudo isso aconteceu nos arredores, no entorno do gigante da Beira Rio. Em resumo, embora o que Barcelos, numa estratégia metida a esperto, tentou colocar, vitimizando o Internacional, dizendo que ele também seria prejudicado com um ocorrido, o clube é, sim, responsável pelo que aconteceu. Tão responsável quanto o Grêmio foi naquela fatídica noite do racismo ou no quebra-quebra do jogo contra o Palmeiras. E o Grêmio foi punido exemplarmente. Em outras palavras, se a pedrada tivesse vindo de um torcedor do Grêmio, seguindo o que veio ocorrendo ultimamente, o Grêmio agora estaria sendo julgado por crime de guerra no Tribunal de Haia. Mas como é o Internacional, todos tentam colocar panos quentes. A pressa da Federação é marcar um novo Grenal para que o jogo aconteça, o campeonato continue e fique tudo como está. Só que, dessa vez, o Grêmio vai reagir, pois está cansado de ser tratado de uma forma diferenciada. Ele não quer ser protegido. Luta apenas por um tratamento igualitário. Racismo, crime inaceitável, Grêmio responsabilizado e punido. E tentativa de assassinato é o quê? Dependendo da decisão do SPJD, o Grêmio pode abandonar o campeonato gaúcho. Deixando claro, não é notícia, não é fato consumado, não há consenso. O que existe é uma grande pressão. Claro, a divergência interna, diante de uma decisão sumária, que pode trazer efeitos colaterais terríveis, faz parte de uma grande discussão. Mas pode sim acontecer. Porque ninguém aguenta mais o que vem ocorrendo. Contra o Grêmio, a lei. Contra o Grêmio, tudo. Contra o Inter, não, porque sabe o que é. Ah, nossos jogadores podem ser punidos, nós seríamos prejudicados em outro Grêmio. Caramba. O Barcelos não teve nem a dignidade de se dirigir aos jogadores, à delegação do Grêmio consternado, pedindo desculpas, dizendo que o clube estava envergonhado, pela atitude de meia dúzia de torcedores, que não são todos, a gente sabe que não são todos. Não, é um político que tentava apenas agir como advogado de porta de cadeia e criar uma ilusão de que o internacional nada tem a ver com isso. Tem, sim. E tem que ser julgado e punido para servir de exemplo. Se não acontecer, não só o Grêmio, o futebol brasileiro irá reagir, porque a coisa está demais. Na Federação de Noveleto, na Federação Gaúcha e no SPJD. Seguindo o que vem acontecendo em todo o país, tudo indica que dessa vez não terá carnaval na Escola de Samba Unidos de Noveleto. E se o Grêmio tomar essa decisão radical, quais seriam as consequências? Cara, são inimagináveis, é uma questão política. Se levarem a ferro, a Federação Gaúcha pode ir à CBF, a CBF a Comembol, a Comembol a FIFA, o Grêmio pode ser banido, pode ser proibido de uma série de competições, pode ter prejuízos. Esse é o pior cenário para o Tricolor. Mas tem o outro lado. O Grêmio lidera uma campanha para criar uma liga. E a CBF sabe que, embora ainda esteja com força, o movimento está crescendo. Numa ruptura dessa envergadura, vai que alguns clubes fiquem ao lado do Tricolor, que é uma questão que acontecerá sim. Já pensou? Nós, em 2023, termos dois campeonatos brasileiros, o da Liga e o da CBF. E a Confederação sabe que, se isso acontecer, os clubes da Liga verão o quanto podem ganhar mais. Porque 70% do dinheiro arrecadado da CBF fica na CBF. Os clubes ficam com uma mixaria. Aí os outros irão perceber que é mais vantagem. Daqui um pouquinho a Liga cresce, cresce, cresce. Adeus, CBF. Então, o assunto é delicado. Os dois lados têm muito a perder. A pressão em Porto Alegre está gigantesca. Agora é aguardar para ver como termina. Vamos torcer. E não acabe mais uma vez em pizza. que o Inter seja julgado, seja condenado para pagar uma multa de 10 merrecas, ou que perca o mando de campo por dois jogos no campeonato gaúcho, o que não significa absolutamente nada, e que tentem obrigar o Grêmio a jogar o Grenal e dar continuidade. Porque, pelo que se ouve agora, agora que eu digo, 15 para 7 da manhã, na Arena do Grêmio, ou seja, o expediente começou cedo por lá, o Grêmio está pensando em não jogar o Grenal até que tenha uma decisão oficial para saber se haverá ou não punição diante da tentativa de assassinato que aconteceu em Porto Alegre no dia 26 de fevereiro de 2022. Assunto encerrado. E ponto final.